O herói da noite tá aqui, você pegou duas cobranças do Lucas e do Louco Abreu, descreve qual foi mais difícil. Não, acho que o herói foi todo mundo que entrou em campo, quem teve fora. Tá todo mundo de parabéns por muita gente, não acreditava que a gente chegaria na final. Então acho que é dar uns meses pra todo mundo, uma equipe que de qualidade como a do Botafogo, nossa equipe saiu atrás, manteve a calma, soube fazer o placar e depois os cobradores também tiveram muita tranquilidade pra bater com frieza, porque o Jefferson é um excelente goleiro. Eu tive a felicidade de fazer duas defesas. A gente sabe que você é muito humilde, Diego. Como é que foram? Primeiro a do Lucas e depois a última que fechou, a do Louco Abreu. Pra mim foi maravilhoso. É um momento ali de definição, então tem que manter a calma, manter a tranquilidade. Se a gente sair um pouco muito antes, se sair muito antes, a gente acaba facilitando. Então tive a frieza de esperar e acertar o canto e ser feliz. Mas é dar o mérito pros jogadores e principalmente pra comissão técnica, que passou por muita pressão. Pra gente fechar, Louco Abreu, é seu freguês? Não, cara. É um cara que tem qualidade. Já tivemos várias, acho que se não me engano foram três penalidades. Peguei duas, ele fez uma. Mas é um cara que tá sempre fazendo gol, é um cara perigoso, mas tem os méritos dele. É um excelente cobrador de pênaltis que me dá muita mais felicidade de ter conseguido a defesa.